Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês o caso do Chris Wu, o idol mais perigoso da China. Basicamente, semana passada a gente fez um vídeo aqui contando pra vocês tudo que vocês poderiam encontrar de mais importante e pertinente no documentário da BBC sobre o caso Burning Sun, Sungri, seus amigos, Chatmocha. Vamos deixar o vídeo referenciado aqui, se vocês quiserem dar uma olhada nessa nova era do canal. E vocês citaram alguns outros idols também que já tiveram aí passagens pela polícia. A gente tá numa vertente do canal de contar histórias e muitos de vocês talvez não saibam quem esse idol é, da onde que ele era, como ele surgiu. Mas talvez muitos saibam e quem sabe talvez se lembre que nós cobrimos esse caso 3 anos atrás quando ele tava acontecendo. Mas é que agora que a gente tem todas as cartas na mesa, assim como o Burning Sun, talvez a gente possa contar pra vocês com uma riqueza de detalhes. Imagine se você pudesse viver um relacionamento com o seu idol. Eu queria que você se colocasse no lugar de uma pessoa que pudesse de forma justa, legal, você não perseguiu essa pessoa, você não deu uma de saseng, de fã obcecado. Você foi procurado de forma muito orgânica e natural por pessoas que trabalham com esse seu ídolo pra você conseguir uma oportunidade de emprego. Ele tava aí numa crescente por todo o país atrás de uma menina que pudesse contracenar em projetos com ele. Sejam clipes ou propagandas e você foi escolhida porque você fazia o perfil, o seu perfil casava com o dele. Você tinha uma beleza que complementava a dele. Quando você é chamada, você chega lá, você vê que você tá na verdade numa festa, você não conhece as pessoas, você acha que você vai numa reunião pra assinar um contrato pra poder mudar a sua vida. E aí quando você é chamada, você acha que você vai numa reunião e na verdade você chega lá numa festa com tanto de desconhecidos e começam a te coagir a beber. E aí de repente você acorda numa cama no dia seguinte e percebe que de fato a sua vida mudou. Mas não pra melhor como você imaginava, foi pra pior. E esse é o caso que a gente vai contar pra vocês hoje. Então é isso gente, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, vai seguir a gente nas redes sociais. Todos os links são encontrados aqui na descrição da bio e você já sabe o que fazer. O nosso vilão principal da história se chama Criswell e ele nasceu em 90, em 1990. Ele teve uma infância bem tranquila, a gente vê às vezes artistas tendo muita dificuldade de chegar lá. Ele não teve tanto, ele veio de uma família mais privilegiada, uma família que tinha dinheiro. Mas quando ele tinha 10 anos de idade, seus pais se divorciaram e ele foi morar com a sua mãe em Vancouver, no Canadá. Com todas as coisas que tinham acontecido com a mãe dele, ela ficou uma pessoa meio neurótica, meio protetora demais com ele, já que ela agora era mãe solo e ela tinha que cuidar de uma criança em um país do outro lado do mundo de onde ela veio. Então ela começou a ter atitudes um pouco super protetoras com o seu filho. Começou a traçar um futuro específico pra ele, tipo, você vai estudar da melhor maneira possível, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você vai ser algo de muito prestígio pra você poder cuidar dos seus filhos e cuidar de mim, porque eu tô aqui cuidando de você. A típica mãe asiática que tinha sido marcada por um homem complicado. O Criswell, depois que os pais se divorciaram, nunca mais teve uma relação muito próxima ou boa com seu pai. Realmente a única pessoa que esteve sempre lá por ele era a sua mãe, que era uma mãe extremamente protetora, mandona, sufocava ele de amor, proteção e impunha regras. Ele era um menino alto, que gostava de jogar basquete, então você pode ficar aí pensando, nossa, será que ele não tentou uma carreira nesse lado? Ele até tentou, ele jogava na escola, só que a mãe não deixava, a mãe não aprovava. A mãe queria que ele fosse, assim como muitas famílias ortodoxas asiáticas, um estudante de medicina, porque ele só encontra um prestígio nessa vida, sendo isso e acabou. O Cris, obviamente, sentindo a pressão, sendo um cara mais artístico, não sabia se era isso que ele queria, até que ele trouxe uma bomba pra mãe dele, assim que ele tinha 16, 17 anos. Uma pessoa da Coreia, mãe, me viu andando no meio da rua, me deu um cartãozinho e me ofereceu aí a audição. Eles me levariam pra Coreia com tudo pago pra eu tentar ser trainee de um grupo de K-pop. Mas não era uma empresa qualquer que tinha encontrado o Crisul na rua. Era uma pessoa que trabalhava na SM Entertainment, que pra quem não sabe é simplesmente a maior empresa do K-pop. É como ser chamado pela Globo. Tipo assim, você olha, você não quer ser atriz não? Toma aqui meu cartão e vai fazer um projetinho com a gente e é a Globo. Exato. Então, o Cris falou com a sua mãe e a mãe pensou, cara, eu vou deixar ele fazer isso, mas ele vai amarelar. Eu sou uma mãe protetora, não vai querer ficar longe de mim. Isso não vai acontecer, ele não vai pro país que ele não sabe falar a língua. Ele é meu filho, é meu bebê, é meu adolescente, meu bebê. Só que ela se surpreendeu quando chegou o dia, ele fez as suas malas, ele foi pro aeroporto e ele realmente embarcou naquele avião e foi pra Coreia desbravar pra um lugar onde ele nem sabia a língua pra poder correr atrás de um sonho de viver de uma vida mais artística. É muito louco chegando lá, gente. Olha, ele se deu bem. Ele treinou dança, ele treinou canto, ele treinou rap skills. Se você não conhece nada do mundo do K-pop, os idols tem um período de treinamento antes deles debutarem em seus grupos que se chama a época de treinis, né? O período de treinamento de treinis. Essas pessoas, esses meninos e essas meninas são realmente recrutados desde muito jovenzinhos, seja por olheiros, igual no caso do Chris Wu, ou também por audições globais e tudo mais. E chegando lá, né, quando eles passam pra aquela fornada de meninos e meninas que estão se predispondo a treinar, eles vão participando de desafios, às vezes trimestrais, mensais, pra ver se eles estão evoluindo. Aqueles que, infelizmente, não estão, são cortados do programa. E, eventualmente, depois de meses ou até mesmo anos, existem idols que treinam 8, 9, 10 anos, inclusive esses são até os idols que, apesar de muito treinamento, são até os melhores, porque quanto mais você treina, melhor você vai ficando. Eu acho que a média do idol da SM, eles não treinam muito menos do que 3 anos. É raríssimo. O Chris Wu é um dos poucos casos que treinou ali 2 anos antes de debutar só. Mas as pessoas que conseguem realmente ser moídas ali no ferro e no fogo, chegam no projeto final, que é quando você recebe a ligação dos seus superiores na empresa e diz, olha, você não só passou todos esses anos treinando e sobreviveu a todos os desafios, mensais, semestrais, você agora vai ser graduado e vamos colocar você em um grupo. Você mereceu um lugar no novo grupo que estamos planejando pra empresa, que se chama Tao. O Chris foi uma dessas pessoas, ele sobreviveu aos testes e ele foi colocado em um grupo, mas não qualquer grupo, um dos maiores grupos da história do K-pop. EXO Basicamente, todo mundo que conhece o K-pop sabe que grupo é o EXO. É um dos maiores grupos masculinos da terceira geração. Pra quem não conhece muito o K-pop, eles eram um rival direto do BTS, tá, gente? Pra vocês entenderem o tamanho que é o EXO. Só que o problema é que quem tá chegando agora no K-pop conhece o EXO com nove integrantes. Só que o EXO debutou, na verdade, com 12, sendo um desses 12 o Chris Wu. Só que pouco mais de um ano depois, o Chris Wu tava tendo problemas com a empresa, então ele resolveu sair, se desligar do EXO e não só sair, mas processar a empresa por maus tratos. Porque os contratos de K-pop são muito abusivos, a gente pode contar pra vocês depois, contar como que os contratos de K-pop foram mudando ao longo dos anos, mas eles são muito abusivos principalmente pra artistas estrangeiros. Então o Chris Wu não aguentou mais, saiu, processou a empresa e voltou pra China. Basicamente, gente, pense o seguinte, já que a gente tá usando a Globo, pra quem não entende nada de K-pop, pra entender o que aconteceu com esse menino Chris Wu. É como se fosse, assim, um dos protagonistas da Malhação, no seu primeiro projeto com a casa, sair depois de seis meses de gravação, quando geralmente mais de um ano que a Malhação vai ao ar, processando a Globo. Você pode até achar que esse garoto de 20 anos, que era o protagonista da temporada, saiu e tem os seus motivos pra tal, mas olhando a forma capitalista e poderosa que as grandes corporações são, você acha mesmo que o menino teria longevidade na indústria? Você apostaria nesse protagonista da Malhação, que mesmo tendo seus direitos assegurados por lei, saiu de portas fechadas da empresa, processando a Globo? Você acha que ele teria um futuro promissor, que eventualmente ele viria a protagonizar uma novela das nove? Não! Todo mundo tava achando, coitado, o Chris Wu era muito querido pelos fãs, mas assim, não vai dar em nada, vai voltar pra China e vai trabalhar no McDonald's, entendeu? Ô Dodd, quem pensou isso, gente? Porque basicamente o Chris Wu chegou na China, seu time, todo mundo se reuniu e falando, cara, vamos pensar, vamos pensar no seu rebranding, como que você vai ser marketeado? Porque todo artista tem que ter um branding, gente, a gente tem que conhecer a pessoa por um motivo, por alguma coisa. Por exemplo, o branding da Madonna, mesmo que muito controvérsia, é ser controvérsia. As pessoas até hoje falam da mulher que tem 65 anos, 40 anos de carreira, a maior artista do pop viva, que ainda, ai, é pra chocar, ela sempre foi uma pessoa avante do tempo. Esse é o branding da Madonna. Pode ser que em casa, gente, ela seja mais conservadora do que você pensa, tá? Porque não se engane, a Madonna dos palcos é um personagem. Exato. Todo mundo tem isso. Se você é mais jovem, talvez você acompanhe a carreira da Selena Gomez, era uma das musas da Disney da nossa geração, tem a minha idade. O branding da Selena Gomez é a gentileza. Ela coloca isso nas letras, ela coloca isso nos trabalhos, ela coloca isso nas empresas que ela abriu depois que ela ficou muito famosa. Pode ser que ela não seja tão gentil assim. Mas é o branding dela, é como ela é conhecida, é como ela é marqueteada. E eu acho que o Chris, como foi o primeiro chinês que se rebelou contra a máquina, porque na Ásia, gente, a China tem um entretenimento muito grande, um bilhão de pessoas, óbvio. O Japão tem o maior mercado de música do mundo, mas nada é como o K-pop. O prestígio que você tem de conseguir, tipo assim, ser uma pessoa que debutou na Coreia, te coloca realmente, assim, em termos de skills e habilidades, o creme de la creme é você. Então quando ele foi a primeira pessoa estrangeira que se rebelou contra a maior empresa de entretenimento da Ásia, virou meio que um mártir na China, uma pessoa que se sacrificou em prol do que ele acreditava, e foi contra a máquina e contra o homem, e se ele não encontrou o sucesso, os braços abertos e as flores que ele merecia na Coreia, a gente vai dar isso pra ele, ele vai encontrar isso na China. E foi isso que ele encontrou. Ele chegou lá e a galera começou a pensar, cara, o Chris Wu, a imagem do Chris Wu, como vocês podem ver, ele não tem uma cara muito soft, ele tem traços mais angulosos no rosto, ele é uma pessoa mais séria, ele é uma pessoa mais taciturna. Quase que parece um modelo de high fashion, sabe, esses caras assim que já são meio que pardo, cheio de ângulo, um cara de modelo. Que poderia cortar o pé com o maxilar, é basicamente... Quase que vidro, ele tem meio esse look assim, meio intimidador, assim, ele não parece aquele tipo... Ele me lembra aquele negócio do TikTok, tipo assim, looks like a kill you, would kill you, sabe? Looks like a cinema roll, it's a cinema roll. Ele realmente, ao que tudo indicava, parecia ser um cara mais... E ele era rapper e tal, só que não foi esse o branding que o time escolheu pra ele, tá? Na verdade, eles acharam, tipo assim, vamos passar aquela imagem de um cara que por fora é sério, taciturno, mas que por dentro é só um bebê, é apenas um neném. Tem uma relação muito próxima com a mãe, ama a mãe, respeita a mãe, um cara maravilhoso que só quer amor, ele procura amor, sabe? Ele falava em várias entrevistas que ele queria muito encontrar uma mulher pra ele, pra ele poder amar, pra eles serem felizes, mas que a mãe tinha que aprovar, que a mãe dele é muito rígida e que aí ele respeita muito a opinião da mãe, então a menina deveria ser uma pessoa que a mãe gostasse. Ou seja, ele trata bem a mãe, ele quer uma namorada, ele é um cara muito fofo e doce por dentro, mesmo que a sua imagem por fora não mostre isso. Essa justa posição catapultou o Chris Will para alguém que poderia ser promissor a uma super estrela da China. Gente, ele era a cara da Burberry, ele era a cara da Ferrari, ele ia no Met Gala, ele ia no Grammy, ele jogou um All-Star NBA, jogo de basquete com o Justin Bieber, ele era apadrinhado do Jackie Chan, que é o maior ator da história da China, e ele se tornou não só rapper, cantor e embaixador e apresentador e modelo, como ele também se tornou ator. Os filmes dele, juntos, todos os filmes que ele trabalhou ao longo dos 10 anos dele de carreira na China ativos, tiveram quase que 1 bilhão de dólares nas bilheterias chinesas. Ele era o momento absoluto. Sim, e as pessoas até questionavam a atuação dele, achavam que ele não era tão bom, mas as pessoas gostavam tanto dele. Ele era uma pessoa, uma personalidade tão querida e amada pela China. Todo mundo queria assistir todos os filmes dele, todo mundo queria prestigiar ele. Todo mundo queria ver os reality shows que ele era apresentador. Ele era apresentador do Rap of China, que é tipo um The Voice só que de rap lá, e ele estava sempre quebrando a internet com os louquinhos. A galera queria sempre ver o que o Chris Will ia fazer, qual era o novo capítulo do Chris Will, entendeu? Ele estava sempre em programa de realidade. Ele tinha tipo assim, um programa voltado pra moda, já que ele tinha essa relação próxima com a Burberry, com a Louis Vuitton, com a Bulgari, ele tinha pra um reality show só disso. Ele era uma celebridade lista A na China, ele fez o que pouquíssimas pessoas fizeram. Até que começaram aí, obviamente, com o Chris Will envelhecendo, rumores, né, porque obviamente ele era o bachelor, né, o solteirão mais disputado da China, um dos, né gente. Todo mundo queria saber qual que era a menina que iria fisgar o coração desse menino, que é o orgulho da China, prata da casa. E a gente sabe como fãs funcionam. Todo mundo tava, todas as fãs estavam na sua casa esperando que elas seriam as escolhidas. Fã é tudo doido da asa, pior ainda, nesse caso de o seu idol ser pertencente a você. O idol é seu e você que vai casar com ele. Todas elas pensam isso. Na China com o Chris Will não seria diferente. E o Chris Will passou assim, gente, tipo, vamos colocar que ele debutou no Olhar Público aí com 19, 20 anos, e agora ele teria um homem de 34, mas o escândalo aconteceu há 3 anos atrás. Então, ele passou os 20 anos dele inteiro sem muitos escândalos. Ele não tinha realmente, tipo, nada que pudesse manchar a imagem dele, ou nenhum escândalo de namoro assim, porque é chamado de escândalo de namoro na Ásia, tá gente? As pessoas não podem namorar e na China não é muito diferente da Coreia, não. Então, ele passou solteiro muito tempo. Até que vieram aí as primeiras coisas que vieram como um sopro pro castelo de cartas do Chris Will. A primeira menina que foi aí a whistleblower, que é o que eu chamo de pessoa que sopra o apito pela primeira vez. Ou seja, o primeiro exposed ali, o primeiro alerta, o primeiro red flag. Na hora, talvez a gente nem visse como tal, mas já era. O nome da menina era Little Gina. Ela começou a postar um tanto de print que supostamente era dela e do Chris Will, Um tanto de foto que aparentemente era dela e do Chris Will em hotel. No hotel, na verdade, ele dormindo... Do ladinho dela ali. Pós-coito. Falando assim... Por que que você fez isso com a gente? Por que que você desistiu de tudo? Por que que você simplesmente não me manda mais mensagem? Por que que você simplesmente está escolhendo ignorar? Me responda, Chris Will. E basicamente, gente, ela tava expondo. Ela teve um relacionamento com ele, só que ele teria dado um ghost nela, teria parado de responder e ela não entendeu e resolveu expor toda essa patifaria. O que que fãs de K-Pop fazem? Ah, bom, descreditar a menina, obviamente. É montagem. É montagem. Ela tá mentindo, isso não é verdade. Ela só quer fama em cima do Chris. Basicamente, algumas das mensagens que foram vazadas até chegaram a virar chacota. Ela tava mandando mensagem pra ele, ah, eu tô indo pra sua casa. E ele fala, não, 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 minha mãe tá aqui. É sério, não venha pra cá. Tipo, ele tinha tipo 30 anos na época, tipo... O bebê da mamã. O bebê da mamã. E a galera ficou tipo assim, velho, olha, eu acho que é forjado. Mas, que safadinho. Imagina, colocou ele com uma personalidade infantil. Basicamente, esse primeiro caso foi visto como chacota na China. Ninguém levou a sério. Basicamente, todo esse caso começou como uma chacota que ninguém levou a sério. Assim como muitos no K-Pop. E depois a gente descobre que, na verdade, era um grupo de estupradores. Ou, no caso aqui, um estuprador em massa de jovens e adolescentes. Mas começou como uma grande piada. Outra pessoa também que foi vista como louca e chacota é uma menina que era até uma celebridade. Chamada Luna. Que foi fotografada saindo de mãos dadas de um lugar com o Chris. Basicamente, a galera falou. Meu Deus, ela manipulou o nosso amado Chris Wu. Fazer ele gostar dela, se apaixonar. Só que aí, ela ligou para as paparadas e arrumou todo esse circo. Para ela se beneficiar dele e ela ganhar fama. Ela chegou até a fazer, tipo, um comunicado nas suas páginas do Weibo. Que é a rede social da China. Falando assim, gente, eu e o Chris não temos nada. Não tem história aqui para vocês. A galera não gostou desse statement. Eles acharam um absurdo. E a menina sofreu muito ódio de novo. As fãs e a galera falando. Gente, parem de usar dele para a fama. Deixem ele em paz. Essa menina é uma fé embora. Ela quer encontrar o amor. Eu. Ele precisa encontrar e não é você. Aí, outra vez também, gente. Foi a vez que ele foi fotografado. Aí, gente, uma outra vez também. Eu tô falando de coisas que estão acontecendo tudo na mesma época, tá? Ele foi fotografado saindo de mãos dadas de um cinema. Com uma outra menina que também era uma celebridade chinesa. Chen Ji. E eles estavam de mãos dadas. E quem liberou essas fotos foram a galera do próprio cinema. O que acontece é que ele fechou o cinema para os dois terem um dedo. Beleza. Nada de novo sobre o sol. Ricos fazem isso. Tem mais ricos famosos que querem privacidade. Só que aí a equipe dele veio negar falando. Ele não tem nada com essa garota. Ele não tem nada. Ele é um homem solteiro. O que fizeram, na verdade, foi expor uma festa que tinha múltiplas pessoas. E aconteceu dele sair só com essa menina porque eles editaram para parecer que só estavam os dois. Mas tinha mais pessoas no evento. O cinema falou assim, olha, a gente pede desculpa realmente pela invasão de privacidade. Vamos investigar aqui internamente quem foi o staff que vazou essas imagens. Mas não tinha festa com mais pessoas. Era só os dois mesmos. Joguei e saí. Ficou assim. Me disse todo mundo, gente, Chris Wu está para o game. Só que até então era uma coisa assim. Ou os fãs descreditavam, ou tacavam um hit nas meninas, ou achavam que era montagem. Ou ficavam, ai, privacidade. Porque não estava fazendo nenhum crime. Até que viria uma menina que mudaria tudo para o Chris Wu. Lembra a história que a gente contou no início para vocês? É a história da Du Mei Du. Ou DMZ, como ela também é conhecida. Basicamente, ela é uma menina que fisicamente parecia com todo tipo ideal que o Chris Wu já havia falado que ele tinha. É uma menina angelical, com aparência angelical, pura e inocente, pele clara e tudo mais. Ele entrou em contato com essa menina. Ela tinha acabado ali de prestar os seus exames para o vestibular. Tinha acabado de fazer 18 anos. E ele achou ela muito atraente e falou, quero conhecer essa menina. E ele tentava chegar nela com várias abordagens diferentes, mas ela ficava tipo, não estou muito afim. Na verdade, ele nem tentava chegar nela. Ele usava dos seus agentes para chegar nela. Exato. Não era ele especificamente, o Chris Wu indo atrás. Eram os agentes. Os agentes chegaram para ela e falaram, cara, a gente tem uma oportunidade aqui para você de trabalho. Se você quiser, o Chris Wu quer muito que você seja a atriz principal do novo clipe dele. E você se encaixa totalmente na descrição da pessoa que ele quer para esse clipe. Vamos encontrar. Vamos marcar uma reunião para a gente poder conversar. Vem cá no nosso hotel. A gente vai conversar. Vamos assinar o contrato. Bora. Ela falou, cara, foi legal uma oportunidade de trabalho. É muito interessante você poder ser a atriz principal de um clipe de um artista tão gigantesco assim. Só que o legal é que eles nem se apresentavam como pessoa do Chris Wu a princípio. Era só assim. Oi, tudo bom? Eu sou agente de uma empresa que na verdade só tem um artista até o momento. E a gente está querendo expandir nosso catálogo. Você toparia nos encontrar para a gente conversar sobre, fazer uma audição? Tá, qual que é a empresa? A gente ainda não está pronta para dizer. Mas eu só queria saber outra coisa. Você tem 17 ou 18 anos? Ela, sim. Você está pronta para fazer seu exame de faculdade? Ela, sim, eu vou fazer esse ano. Para uma ênfase em coisas que são muito ridículas assim. Tipo, por que você quer saber se a menina é uma adolescente ou não? Quantos anos específicos ela tinha? Mas, eventualmente, com as negociações indo para a frente, ela descobriu que era o Chris Wu. E aí ela foi convidada para uma festa. Onde, aparentemente, assim, ela iria, óbvio, conhecer ele em um ambiente um pouco mais informal. Para eles ganharem uma intimidade, se conhecerem. O que não é muito incomum nos famosos. É muito normal, às vezes, assim, um diretor que já está conversando com você e um outro ator Levarem vocês para um jantar para vocês se conhecerem. Conversarem sobre o script. Num ambiente que é menos formal, mais aconchegante. Normal. Só que chegando lá, ela descreve como uma festona de arromba mesmo. E que agentes e primos e handlers do Chris Wu. Tipo, faz tudo do Chris Wu. Forçavam ela, e não só ela, mas outras meninas a beberem. A fazerem coisas que elas não estavam confortáveis. Porque, aparentemente, elas estavam todas ali indo para o trabalho. Exato. Aquela festa tinha sido vendida para elas como uma festa de trabalho. Para elas conhecerem o Chris Wu. Só que, até o final da noite, gente, ela não teve contato com o Chris Wu. Ela não viu e ela só se lembra de ir apagar e acordar no dia seguinte. Deitada numa cama com o Chris Wu do seu lado. E ela não consegue se lembrar muito bem o que estava acontecendo. Meu Deus do céu. E ela pensa, tipo, em sair antes de ver ele ou qualquer coisa do tipo. Mas o primo dele estava dormindo na sala. Não tinha como ela sair dali sem acordar alguém, sem eles perceberem. Quando o Chris Wu acordou, ele já começou a trazer vários elogios para ela. E ela fala, cara, você é muito linda. Seja minha namorada. Eu vou cuidar de você. Eu vou te apresentar para minha mãe. Que é a marca, né? A marca. A marca do Chris Wu é Mama's Boy of China. Então, basicamente, ela descreve aí no alto dos processos que ela moveu contra o Chris Wu. Como os quatro passos da equipe do Chris Wu para coletar pessoas para serem abusadas. No caso, meninas de menor ou até no máximo 18 anos. Primeiro, eles chegam com uma oferta de emprego. Aí, depois, eles te convidam para uma festa que depois você descobre que é na casa dele e é com muito mais pessoas. Terceiro, o primo dele te força a beber até que você fica desacordado. E quando você acorda, ele te ameaça a não sair do apartamento. E depois que você está muito assustado, vem aí o good cop. Porque tem o policial mau e o policial bonzinho. E o policial bonzinho, no caso, é o Chris Wu. Quarto passo, ele te faz promessas, mundos e fundos. E te conquista ali com a lábia dele. Afinal de contas, é o Chris Wu. Gente, você fugiria da casa do Lai do brasileiro, do Lão Santana? Do único que a gente tem como muito bonito e famoso? Não, né, gente? E como que ele chega até essas garotas? Obviamente, são os agentes e pessoas que trabalham com ele. E tem um prêmio especial pro agente, pro empregado que traz a diamante da temporada. Pra quem assiste Bridgerton. Várias meninas vão pra essa mesma festa. Mas como a Nath disse, as meninas, elas vão sendo eliminadas. Ah, essa aqui não, essa aqui eu não quero. Só que aí tem uma menina que é a escolhida dele. Que é a que ele quer e que ele vai se deitar com ela nessa noite. E o agente que trouxe essa menina ganha um bônus de 15 mil dólares. Vocês amaram? Vocês amaram? Depois que ele travou o relacionamento com a do Mediu por um tempo, eles chegaram a ter relação. Ela achando que ele estava apaixonado. Porque, obviamente, era uma menina de 18 anos com um homem de 30. A manipulação fica muito mais fácil. A dinâmica de poder ali tá intrínseca. Tudo que a relação faz. E a menina tinha sido abusada. Então, não é muito incomum. Em casos assim, você desenvolver um relacionamento com o seu predador. E depois ele te descarta. Você vira meio que tipo assim um nada pra ele. Entendeu? E foi o que aconteceu com a do Mediu. E outras várias vítimas do Chris Woo. Que todas eram encontradas da mesma forma. E seguiam aí os mesmos passos. O abuso do Chris Woo era uma máquina cheia de óleo. Que rodava muito bem, tá gente? Depois que a do Mediu foi descartada. Pouco tempo. Depois começou a sair esses escândalos em série do Chris. Sabe? A menina que expôs que tinha tido como doido. As meninas do cinema. Ela se empoderou em sua verdade. Pra fazer os seus primeiros exposits. Pra contar a sua história. O que ela tinha vivido com ele. Basicamente, ela e sua amiga. As duas juntas. Prints das mensagens dela com o Chris Woo. Com fotos e várias coisas. E jogaram na internet. Pra poder mostrar quem era o Chris Woo. Só que até então. Ela não imaginava a imensidão disso. O quão pior era tudo isso. Ao longo do tempo. Mais meninas vieram falar com ela. Mais meninas vieram falar a sua verdade. E ela foi descobrindo. Várias outras meninas passaram pelas mesmas coisas que ela passou. E muitas dessas meninas também eram menores de idade, tá gente? Tipo, eles estavam prestes a fazer o exame vestibular ali. Quase fazendo 18. Mas ainda tinham 17 anos. Ele gostava de menina de menor. Ele não era só um predador sexual. Ele tinha tendências pedofinalas. Ele gostava de meninas menores de idade. Meninas ali... Era... O book rosa do Chris Woo era um must. Nenhuma menina acima dos 18. Eu não quero. Eu não quero velhas. Qualquer coisa acima de 20... Nojo. Era basicamente isso. Só que esse... Primeiramente esse caso também. Foi descreditado pela maioria das pessoas. Dos fãs. Primeiramente quando a Dilma e Dil veio trazer a sua verdade. E nesse meio tempo começou uma negociação entre a equipe do Chris e a Dilma e Dil pra ela. Fazer um statement. Pra tipo assim... Eles pagarem pra ela fazer um comunicado. Pra dizer que na verdade não era bem assim. Que tinha acontecido. Teve uma negociação ali entre a equipe e ela. E ela tava disposta até a aceitar o dinheiro. Até pelas outras meninas. As outras vítimas que estavam ali também. Ela dividiria o dinheiro com as outras meninas. Ela tinha mais de 10 vítimas ali. Com ela. Contando suas histórias. E todas no mesmo barco. Ela era o rosto das negociações. E a equipe do Criswell entrou em contato com ela. Porque eles já tinham até o número dela. Foi assim que eles convenceram ela pra ir pra festa. Pra comer de conversa. Só que ela tava assim. O que eu quero mesmo é uma desculpa dele. Pra nós todas. Pra todas as vítimas que estão aqui do meu lado. E a gente quer 1 milhão de dólares. O Criswell era avaliado basicamente em 400 milhões de dólares. 1 milhão de dólares pra ele é troco de bar. É pra ele limpar o bumbum. Da mamãe. Entendeu? Então eles voltaram com a tréplica. Tipo assim. Não, a gente pode fazer assim. 100 mil dólares. O que eu vou fazer com 100 mil dólares pra essas vítimas? Porque uma coisa que a galera não entende. É que as vítimas já colhem traumas que nunca vão ser mudados. Entendeu? Olha o que tá acontecendo com o rapper Didi e a sua ex-parceira Cassie. A galera descreditou lá na época. Só porque ela aceitou uma compensação em dinheiro. O que ela ia querer? Porque o que a gente quer de verdade é uma máquina pra voltar no tempo. E não se relacionar com você pra comer de conversa. Como isso não é possível. Uma compensação em dinheiro vai cair muito bem pra gente conseguir pagar os nossos médicos, os nossos remédios, os nossos psiquiatras com o estrago que você fez. Exatamente. Então eu não entendo em que mundo a galera quer acreditar vítima só por causa que elas estão aceitando uma compensação em dinheiro. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Basicamente... E as negociações continuaram, né? Continuaram. E eles chegaram ali... 300 mil dólares. Tudo bem. Ok. E a ideia seria... A Jumeiju receberia 70 mil dólares primeiramente a início de conversa. Assinaria um contrato. Postaria o comunicado. E depois receberia o resto do dinheiro. Nesse meio tempo aconteceu um negócio. A mãe do Kris interferiu nessa situação. Mais uma vez. Mais uma vez. Porque ele é o bebê da mamãe. Basicamente a mãe vendo toda essa situação. A Jumeiju tinha acabado de receber os 70 mil dólares. Ela ainda não tinha feito o comunicado. A mãe do Kris resolveu ir pra polícia. Pra poder denunciar a Jumeiju por chantagem e manipulação. E tentativa de extorquir dinheiro do seu filho. A polícia antes tava vendo isso, gente, como drama da internet. Pique, tipo assim, militão e Caroline. Eles estavam cagando make de bosta. Cagando milhões pra isso. Só que agora, vendo tudo isso, a Jumeiju falou. Eu não vou pagar de doida. Eu não vou ser processada por manipulação e chantagem. Sendo que tá tendo uma negociação mútua aqui. O que que ela fez? Jogou todas as mensagens de novo na internet. Falou, olha, isso aqui é que a equipe do Kris quer que eu fale. E isso aqui é o que eu tô pedindo em troca do que eles tão querendo que eu faça. Aí eles foram chegando na cova do coelho cada vez mais. E foi ficando mais difícil pro Kris vou negar. Então as marcas que ele era embaixador começaram a sumir igual a mosca. Porque, obviamente, a gente tava lidando agora com uma pessoa que tava sendo investigada pela polícia por múltiplos estupros. E aí ele fez o primeiro comunicado. Falando, gente, todas as relações foram consensuais. Eu nunca faria isso. Mas aí agora a galera já tava assim... Antes a gente tava defendendo você assim... Totalmente de olhos fechados, Kris vou. Agora tá complicado pra você. Agora tá um pouco mais difícil. Porque agora a polícia tá envolvida nesse caso. E a polícia tá atrás de você. Os relatos da polícia tão contra você, meu anjo. Agora deixa eu ler a pá de cal que eu acho que foi aqui depois que isso aconteceu. Que a Dilmaid postou uma carta aberta dizendo isso aqui. Que realmente... O GP pelo menos, as fãs malucas, ainda tava lá apoiando o Kris até onde é que foi preso. Tinha gente lá fora da cadeia. É, foi um mico. Mas o GP aqui ficou assim... Agora algumas mãos a gente vai ter que soltar. Foi quando ela postou essa carta aqui. Mesmo que eu não esteja pensando na minha carreira. Você acha que eu realmente contaria tudo sobre aqueles que você machucou, torturou. Fez entrar em depressão, tentar suicídio, abortos, contraiu ISTs. Começaram a perder cabelo desde os seus 20 anos por sua causa. Eu tenho uma plataforma pública pra conseguir o apoio do público. Mas e elas? Eu deixo a sua mercê? Você está tão confiante assim? O que sustenta a sua confiança? O fato de que você precisa tomar pílulas pra conseguir ter uma simples ereção? O fato de você ter que dizer eu sou realmente grande, aguente firme antes de entrar nas meninas toda vez? A questão principal é que você realmente diz isso pra todas. Então isso é uma frase que você já sabe desde que nasceu, certo? Você escreveu um roteiro inteiro? Quando escreveu, considerou os sentimentos de outras pessoas? O sexo durava 2 minutos, mas você ainda olhava pra gente e perguntava Como foi? Isso é incrível, não é? O meu é grande? Minhas ex-namoradas todas dizem que é grande. Quantas mulheres amam ou pensam que amam você? Elas estão realmente dispostas a mentir até pra si mesmas? Senhor, deixa eu te dizer, todas as evidências que estão aqui agora são só minhas. Eu não liberei nada ainda de outras pessoas que eu tenho. Você é muito esperto e deve saber que as vítimas que me contrataram não querem enfrentar o público. Mas à medida que mais e mais vítimas são encontradas e cada uma de suas experiências reais são colocadas à frente, mais pessoas aparecem com raiva. Todos vocês continuam querendo que eu poste evidências, eu sei bem. Mas a vida das vítimas acabaria assim como a minha. Eu sei muito bem que a minha vida está arruinada. Embora eu só tenha tido relações sexuais até hoje com o Chris Wu, o público já me rotulou de prostituta. Meu futuro marido e sogra definitivamente trariam isso à tona em toda discussão que a gente tiver. Quem sabe meu filho vai ser chamado de filho de prostituta no jardim de infância. Minha vida está arruinada, mas eu não posso arruinar das vítimas. E ela terminou dizendo, tipo assim, transar com você é como transar com fio dental. Você não era boa coisa nenhuma. Durava dois minutos e você deveria ser chamado de fio dental Wu. Que virou o apelido dele na China. Porque todo mundo achou essa carta símbolo do feminismo poderosa. E ele virou piada mais uma vez. E assim que a polícia descobriu que era tudo verdade. Olha só, ele foi preso, ele foi condenado. Aí o processo continuou, mas hoje em dia a gente já sabe que ele foi condenado a 13 anos de prisão. Ele já está preso na China. E quando ele sair, ele vai ser deportado para o Canadá. Ou seja, ele não vai poder morar mais na China. E quando ele chegar no Canadá, gente, ele vai ter mais ou menos o quê? Uns 44 anos por aí. Ele vai chegar no Canadá e ele ainda vai poder ser preso no Canadá também. Porque lá tem essa política. Tipo assim, se você foi deportado para cá por causa de certos crimes, você pode ser julgado aqui de novo. Porque as pessoas não vão querer você agora solto pelas ruas do país deles. Então ele ainda pode cumprir pena lá no Canadá também. E acontece algo na China, gente, que é muito interessante. Quando uma pessoa é cancelada, ela não é só cancelada. Tipo assim, igual aqui no Brasil. Ah, a pessoa é cancelada, a gente vai falar mal dela no Twitter. Não. Lá a pessoa é cancelada e deletada de todos os arquivos do país. Tipo assim, você não consegue encontrar os clipes do Chris Wu, as músicas do Chris Wu, os reality shows do Chris Wu. Tudo que ele fez, os vídeos, estão banidos da China. Você não consegue encontrar lá. Se você, sei lá, entrar no Google chinês e colocar Chris Wu, essa pessoa não existe. Nunca houve no país, de acordo com a política da exclusão de um criminoso, de tudo, nunca houve no país uma celebridade chamada Chris Wu. Você não encontra fotos, vídeos, absolutamente nada. Qualquer episódio que ele tenha participado do Rap of China, de um filme, não existe como você acessar material do Chris Wu mais na China. Ele é deletado. É uma pessoa que está deletada da China. Todo mundo sabe que ele existiu, é óbvio. Mas você não consegue encontrar mais absolutamente nada. Você não tem noção que, tipo assim, seria como, sei lá, se a Anitta fosse presa. E a gente nunca mais conseguisse ouvir uma música dela, ver uma foto dela para relembrar, ver uma entrevista dela antiga no Faustão, no Luciano Huck, ver nada. Não existe nenhum traço da Anitta mais na intranet, na internet brasileira. A China pode fazer isso, porque como eles são mais controlados e mais vigiados por lá, por causa de todo o sistema político, eles simplesmente fazem isso com a pessoa. Só que assim, pouco antes do Chris Wu ser preso, a galera começou... Sabe, aconteceu isso com o Sungri também, tipo... Depois que ele começou realmente a perder apoio público, a galera começou a reviver clipes antigos e coisas antigas e perceber que ele sempre tinha sido meio esquisito. O mesmo aconteceu com o Chris Wu. Ele fez um reality show alguns anos atrás com uma atriz chamada Zhao Jin Mai. E também com a Angela Baby, que é uma das maiores atrizes da China. Vez vários doramas, inclusive ela tem um casamento extremamente tóxico e abusivo, e um divórcio que foi muito polêmico. Que a gente traga aqui para o canal, a gente pode trazer como próximo vídeo. E a Angela Baby foi uma das primeiras whistleblowers no on famosas do Chris Wu. Basicamente, a Zhao Jin Mai, ela tinha 17 anos. Ela era bem novinha, mas assim... Ela era a pessoa mais novinha do elenco... Do reality show. Sim, das celebridades que estavam confinadas nesse programa, gravando por meses os episódios. E a Angela Baby começou a perceber que as atitudes do Chris Wu quando se tratava da Zhao Jin Mai Eram totalmente inapropriadas. Tipo, quando elas estavam experimentando roupas, ele pegava na mão dela e falava, vamos sair daqui, vamos embora daqui. Vamos para casa, minha Mai Mai. E ela tipo assim, a Angela Baby vinha falando. A sua filha, né? Sua filha, né? Ele ficava querendo pegar no rosto da Zhao Jin Mai, assim. E a Zhao Jin Mai claramente, tipo... Sabe? Desconfortável. Aí a Zhao Jin Mai ficava tipo, não, no rosto não. Não encosta não. Não encosta não. Só que, na hora, ficava parecendo banter, family banter. Tipo, a Zhao Jin Mai é filhinha de todos e tá todo mundo só... Para, não encosta nela! É minha bebê! Só que a Angela Baby, como a Natalie já passou por um relacionamento abusivo babado... É da idade do Chris Wu, lobona? Lobona? Ela conseguia fazer isso aí. Por que ela não fazia isso com mulher bonitona, de pele branca alva, de 30 anos? Ah, filha, porque elas já viveram, elas sabem, tipo assim, ela tem experiências. Ele preferia as meninas novinhas exatamente porque elas... São mais fáceis de manipular. São mais novas. Porque são mais novas. Nunca viveram tanta coisa assim para poder entender do mundo. Os maus do mundo mesmo, de verdade. Gente, a gente não fala que você, de 18 anos, é mais fácil de manipular. Porque você é manipulado, porque você é inferior a uma pessoa de 30. É porque a idade vai te comprar uma maldade que você não precisa ter ainda. Porque o mundo deveria ser confortável e seguro para você. É isso que as pessoas não entendem. Exato. A gente não está te colocando como vítima porque você é tolo. A gente está te colocando como vítima porque pessoas ruins não deveriam ser ruins com você. Entende? Você não pode culpar um bebê por ter sofrido maus tratos na mão de uma mãe, ou de uma babá, ou de um pai abusivo. Esses adultos deveriam ter protegido essa criança. E o mesmo vale para você e uma pessoa de 35 anos te fazendo mal se você é um adolescente mais velho. Tudo bem? Então assim, a Jardim Maia foi a primeira vítima pública do Chris Bull. A galera percebendo, depois que os vídeos foram revividos, que ele era muito creepy. É, a galera foi percebendo e falando que a gente já estava na nossa cara aqui o tempo todo. A gente já poderia ter achado essa interação aqui esquisita. É. Mas a gente não achou na época porque era o queridinho da nação. Da nação. Quando a gente percebe essas coisas, a gente tem que se perguntar, será que eu estou colocando o idol meu de escolha no mesmo lugar que as pessoas que amavam o Chris Bull colocaram ele? A gente tem que estar sempre tomando cuidado, gente. A gente não pode colocar o nosso amor pelo nosso idol acima de toda a justiça, de tudo que existe. Ele não pode ser a coisa mais importante para a gente porque nós não conhecemos esses artistas. Nós não conhecemos. As fãs do Chris Bull não conheciam o Chris Bull. A gente não conhece os nossos artistas de verdade, de fato. A gente não pode botar a mão no fogo por eles. Então não coloque eles numa posição de deuses porque eles podem te decepcionar e você não sabe quem eles são. Então é muito importante. Casos como o do Chris Bull fazem a gente pensar, tipo, vamos com cuidado. Pode amar, pode ouvir, pode ir no show, pode esgoelar. Se sair aí uma coisa que é um red flag, fica na sua. Espera! Espera! Calma! Porque depois a gente pode encontrar aí pessoas arrependidas de terem protegido por tanto tempo um criminoso que fez aí rastros e mais rastros de vítimas. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, like nesse vídeo. Espero que vocês possam apoiar agora essa nova forma de contarmos histórias na internet. Vai seguir a gente nas redes sociais. Outro de sempre. Um beijo! Tchau! Tchau!